Apanha essa rosa do galho, não deixa a rosa cair Cuidado menina querida, meu bem sim, vem por aí Quando o amor nascer depressa, o coração alucina Dói no dia em que começa e dói mais quando termina Sua boca é tão pequena, tão pequena e tão singela Eu não sei como é que cabem tantos beijos dentro dela